Chegando mais um momento em spoilers aqui pra vocês que querem ver o que vai chegar nos próximos dias aqui em Sanctuary Awakening tanto da próxima semana quanto novidades futuras aí do game então bora lá conferir o que foi spoilado pra gente referente aos eventos que vão chegar no servidor global e depois eu falo de coisas aqui de outros servidores, por exemplo, servidor de teste e servidor chinês então já está mais que previsível que o próximo banner será aí do nosso tourão do mundo do Lost Canvas da dimensão do Lost Canvas, ele vai ser um personagem que está meio controverso muitos jogadores não sabem se vão querer pegar ele ou não ele recebeu um buff recentemente, ele vai ter uma sinergia muito da hora com o Mood Divino que muitos jogadores têm aí também essa vibe de querer pegar o Mood Divino e consequentemente o Mood Divino depende de uma formação pra ele e o Rasgo de Touro é uma das melhores opções pra trabalhar com o Mood Divino mas tem aquele lance também que pelo menos não foi anunciado um SSX, o El Cid e eu tenho expectativa que ele deva ser S então não vai ser livro dobrado também pra upar o El Cid caso ele permaneça com a minha expectativa dele ser um personagem S então o tourão ele vai chegar pra gente segunda-feira eu vou trazer aí um guia de personagem pra vocês referente ao tourão e também eu vou falar um pouquinho mais sobre a sua participação do Jamial na descrição do vídeo que eu já gravei na segunda-feira como foi a estreia e o interesse dos jogadores no Mood Divino e também do Rádio de Touro neste mês beleza como ele é um banner novo ele traz também três eventos novos que normalmente vem com banners inéditos que é o seu treinamento, quem pegar ele na sua primeira semana a upar ele vai ter uma restituição também teremos a sua masmorra né, que é o seu modo história que dá pra gente pegar recursos pra fazer trocas em pacote de gemas e também pacote de fragmentos de livros azuis né além de algumas coisinhas a mais e fora do game também tem lá o aplicativo da GT que na última vez né, do último personagem que foi lançado do Kamosapuri não colocaram no primeiro dia, mas no segundo dia colocaram normalmente aparece 10 da manhã no aplicativo da GT aí normalmente eu esqueço de falar pra vocês no vídeo de quarta-feira se eu tiver esquecido né, já tô passando aqui pra vocês de antemão também logue lá pra você pegar uma gema gratuita e também 50 flores diariamente caso eles coloquem lá no aplicativo da GT, ok? então, raso de touro é esse aí, o banner oficial da próxima semana tá, e se você tá querendo dar tiro aqui no tourão né não esqueça que dá troca limitada também né galera então tá lá disponível, se você ainda não fez a troca dos 40 gemas por 45 temporária dá uma trocada lá, pra você ganhar 5 gemas a mais no banner do nosso tourão, tá certo? e continuando aqui, referente a eventos o primeiro evento é referente a skin teremos o retorno da pedra onisciente do Lune, beleza? esse evento aqui e não foi explorado pra gente? que poderá vir tanto o evento de CR ou talvez teremos duas skins que viria a primeira skin nesse evento que é a skin do Thanatos que eu acho que tá muito bonita essa skin Thanatos a capa dele tá parecendo uma asa também eu achei muito show esse Thanatos parece que é comemorando o ano novo chinês também então, talvez não poderia aparecer por causa dessa temática também ou coisa lá do México, do Dia dos Mortos, alguma coisa assim é uma skin de base 15 então ele poderá aparecer aqui ou vai ser algum CR possivelmente Artemis também outro evento que nós teremos é o Caça ao Tesouro então, no Caça ao Tesouro vai vir a skin do Rasgar de Touro então teremos aí, talvez, uma ou duas skins depende se eles vão incluir o Thanatos lá pra gente pra galera, né? resgatar ele no evento do Lune pra quem tiver interesse também esses aqui são os status da skin do Rasgar de Touro mafioso, né? chefe de gangue aí, alguma coisa assim tá muito estiloso, né? tudo aí com a teta de fora e no caso, é um evento que eu acho bem melhor do que o Skin Flip afinal de contas, o Skin Flip dá bem menos premiação pra gente a gente roleta uma vez e ganha 5 ou 7 baús de tesouro e no Caça ao Tesouro, normalmente, a gente consegue roletar várias vezes mesmo que muitas das recompensas lá tipo, 80% seja aquelas recompensas A, né? que a gente recebe mas, no geral, eu prefiro o evento do Caça ao Tesouro que é onde ele vai vir também, beleza? então, tá aí, referente a algum dos eventos mais interessantes teremos semana que vem eventos bem meia, assim teremos o Cadeia do Destino que é aquele que a gente seleciona um cavaleiro e aí a gente ganha uma recompensa ah, pode vir flores, pode vir pacote de diamante né, mas normalmente são recompensas bem ruins e é diário, né? se roleta 3 personagens se tem alguma recompensa que você tem interesse em resgatar você pode repetir aquele personagem que sempre vem a mesma recompensa que eu me lembro então, esse é o evento que vai aparecer pra gente né, e ele parece várias vezes um servidor chinês mas no global tem um bom tempo que ele não aparece mas é só você clicar no mais e selecionar algum personagem que você tem e cada personagem dá uma recompensa meio mé pra todo mundo, né? ok, e pra fechar teremos aí a invasão de dimensão que é um evento aí até ok tá demorando aí a aparecer, né? a gente consegue acumular alguns fragmentos desse evento aqui também pra juntar pra uma quantidade mínima para resgatar também a... como é que fala? resgatar a skin que eles liberam alguma skin aqui e a gente vai ver se vai ter skin inédita ou não, né? que não foi roletada anteriormente a última tava com o Hags paleta de cores diferente, né? então, vamos ver se vai ter essa alteração ou não mas o evento até ok a gente consegue resgatar uns pacotinhos diariamente dele também e conseguimos pegar algumas recompensas pelo servidor então, mesmo você não jogando mas o seu servidor tá fazendo as missões e tal você consegue coletar algumas recompensas interessantes então, no geral, não é de todo mal esse evento aqui também então, esses foram os eventos explorados oficialmente para a próxima semana, né? poderá aparecer um ou outro evento surpresa aí tem a loja misteriosa da Pandora também, né? que parece aqui a Pandora então, esse aí também foi spoilado a loja misteriosa da Pandora e no mais, referente a eventos seria isso se parecer mais algum evento será bem surpreso que já tenha uma quantidade até razoável por causa que teremos um personagem inédito trazendo vários eventos inéditos também pra gente mas, né? a gente sempre quer eventos infinitos aí para coletar recursos infinitos também tá certo? mostrando aqui alguns outros conteúdos aqui do servidor chinês tem esse evento que não aparece há muito tempo no servidor global onde a gente faz uma batalha aqui para pegar essas recompensas aqui embaixo normalmente no global aparecia apenas um nível mas aqui no servidor chinês já tem aí três níveis então, a gente pode coletar nove recompensas aqui na medida que a gente vai passando aqui as fases tá vendo? as recompensas só vão melhorando também mas é só apresentando aqui pra vocês esse evento que não... até hoje, né? não... tem muito tempo, melhor dizendo, que não chega no global e também até hoje tá o evento aqui, ó do... do novo pavilhão, né? pra gente coletar os fragmentos do Camus clássico então, já consegui coletar um aqui eu não tô logando todos os dias, então... não sei até quando que esse evento vai, né? tá até aqui dia 27 de dezembro pô, o evento tá durando quase um mês dá pra dar vários fragmentos de Camus porque a galera que tá sendo com o novo renascimento, né? as estrelas platinadas também então, galera, é... referente aos eventos seria isso ou algumas outras novidades dos outros servidores? a gente tem expectativa aí, né? então, o Rádio de Toro eu já comentei um pouquinho mais sobre ele referente à receptividade dele nos servidores chineses nesse vídeo mas eu vou trazer na segunda-feira um guia de personagem do Rádio de Toro pra vocês teremos aí o buff do Albáfrica ele deve chegar na quarta-feira pra gente, tá certo? então, fica ligado aí no Albáfrica porque eu estou muito hypado e aqui nesse vídeo que eu postei ontem, inclusive eu apresento vários combos que você poderá utilizar de Albáfrica, né? acelerando a vibe dele de DPS ou até mesmo usando ele com estratégias de destruição mesmo na build de sangramento então, várias dicas aí pra quem tá hypado com Albáfrica igual eu e, obviamente, o Elcid ele vai ser reverado a qualquer momento então, eu estou com um hype absurdo também esse que vai ser a novidade do servidor de teste que nós teremos que até agora não temos nenhuma informação sobre ele vamos esperar lançar também as informações do talvez segunda-feira, né? tá acontecendo que a partir das vezes segunda, terça-feira as nossas digitalizações ou a partir da nossa digitalização eu vou dar prioridade pro Elcid comparada a outros vídeos aí também tá certo? caso vocês queiram ver algum desses outros três vídeos todos estarão nos carques e a gente se vê então no próximo vídeo bom final de semana valeu e fui!